Na Semana Santa, a multiplicação dos peixes acontece em Riachuelo. As equipes da Prefeitura realizaram a entrega tradicional do peixe da Semana Santa, simbolizando a renovação e a fé das pessoas. A Prefeitura de Riachuelo trabalha dia e noite para construir uma vida melhor para todos. Uma história que está sendo escrita com trabalho, dedicação, respeito e cuidado para com a sua gente. Feliz Páscoa, Prefeitura de Riachuelo, vivendo um novo tempo.